Muito bem, boa noite, 6 horas e 50 minutos, você está acompanhando Cidade Alerta hoje com Ricardo Marques, Diego Barros, esta semana vai aproveitar o Réveillon. Grande abraço para Diego Barros. Vamos ao vivo agora, aqui na Janela da Informação, com Marcos Couto, que está lá na Central de Flagrantes. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta Sergipe. Boa noite para você, boa noite para todos. Ó, um taxista passou por momentos de terror. Foi no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Aracaju. O taxista pegou dois passageiros, mas na verdade eram bandidos. Os homens anunciaram assalto e estavam com faca. E o motorista é esse aqui, ó, seu José Newton. José Newton é isso? José Nilson. José Nilson, olha aqui, boletim de ocorrência. Como foi essa ação criminosa contra o senhor? Boa noite. Dois elementos. Chegou lá na rodoviária velha, perguntou quanto era. Lá para a Cidade Nova, próximo do Tabajara, eu falei que era entre 12 e 13 reais. Ele disse, bora. Um sentou no fundo, o outro veio na frente. Quando chegou lá, ele disse, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Aí quando chegou, próximo de uma casa, azul, aí disse, olha, eu moro aqui nessa casa. Assim que eu parei o carro, um me engarguelou pela goela, o outro botou a faca e levou meu dinheiro e meu celular. Aqui, ó. O prejuízo de quanto, aproximadamente? Mais ou menos 840 reais. Agora, o detalhe é que essa ação criminosa no bairro Cidade Nova, aconteceu o seguinte, os marginais pegaram a rua Santa Terezinha, subiram a Nossa Senhora da Glória e na rua Granja Altamira anunciaram o assalto. O assalto. Anunciaram o assalto. E eu fiquei lá, pegaram a chave no meu carro, jogaram fora, eu não consegui pegar eles e tô aqui. Vim prestar o boletim de ocorrência pra ver se alguém consegue pegar ele. Agora, o trecho ali no centro comercial de Aracaju, onde eles deram a mão e pediram pro senhor parar pra fazer essa corrida, foi em que trecho mais ou menos ali? É no... como é o nome? Praça João XXIII, do lado da grade, em frente à Lojas Imperador. E lá, ali possivelmente tem alguma câmera, né? Tem, tem, tem essas câmeras da SMTT, né? Essas redondas que ficam. Tem uma bem próxima mesmo. Se quiser pegar esses caras, pode pegar essas câmeras lá e ver e pegar. Porque eles não merecem, não. Eles não merecem estar soltos, não. Tá entendendo? O que que vocês taxistas pedem às autoridades? Eu peço às autoridades que prendam esses canalhas, esses marginaizinhos, que tão roubando taxista, Uber, motoboy. Agora há pouco eu ouvi falar, não foi? Que assaltaram um motoboy, deram três tiros na cabeça dele. Tá entendendo? Então eu quero que as autoridades tomem mais respeito com o trabalhador e prendam esses vagabundos. E a justiça, não solte, deixe lá. Tá entendendo? É isso. José Nilson, na broca, prejuízo celular, dinheiro e os marginais armados com faca. Anunciaram o assalto e se deram bem. Quando o fato acontece, a notícia aparece direto aqui da central de flagrantes, com imagens de Remy Costa, apoio de Zé Augusto, Marcos Couto. Para o Cidade Alerta Sergipe. É com você, Ricardo Marques. Ricardo Marcos Couto, muito obrigado. Se deram bem por enquanto, porque a polícia vai prender. Atenção, aqui na câmera 1, ele falou do motoboy que levou tiro, foi por volta das 11 horas da manhã, 11h30, aqui na região do bairro 18 do Forte. A polícia está investigando o caso. Atenção.